A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória. E vamos com essa S1000, meus parceiros, S1000RR da BMW, certo? E já vamos começar montando nosso piloto, rapaziada, vamos montar nosso, vamos personalizar nosso carinha que nós vai pra corrida com ele, deixa eu ver, equipamento aqui ó, traje 1, capacete, já vamos escolher aquele cap, monstro meus parceiros, deixa eu ver um modelo de cap, acho que um desses modelos aqui mesmo ó, esse daqui tá chave meus parceiros, vamos com ele mesmo. Gostei, agora a viseira meus parceiros, vamos botar uma fumesana aqui ó, escurona, deixa eu ver, ó essa aqui, isso aqui ficou bala hein, colocar uma viseira dourada, a luva, vou com essa mesmo rapaziada, uma luva ou na preta, o traje meus parceiros, aqui ó, vamos escolher uma bala, deixa eu ver, ó esse daqui tá da horinha, vamos ver outro, vamos ver outro modelo tio. Isso daqui é diferente rapaziada, cê é louco, acho que eu vou com esse daqui mesmo ó, já era, compramos também, a bota eu vou com essa mesmo rapaziada, joelheira também não vou mudar não, já era meus parceiros, vamos com essa S1000RR rapaziada, tá depenada já, escapamento trocado, tá barulhando tudão fio, vamos entrar no mapa aqui já, pra nós tá, pra nós tá mandando uns grau pureza meus parceiros. Hoje vai sair só grazão nervoso mano, quem curte o vídeo de raid rapaziada, já comenta certo, ó lá a S1000, cê é louco ó o ronco, cê é louco rapaziada, nunca gravei com a S1000 em, com a moto carenada rapaziada, primeira vez que tô gravando com a moto carenada, ó dá atenção como que ela é, vamos jogar neutro pra ver, chora. Cê é louco, é muito chave rapaziada, ó a primeira pessoa, e ela é forte hein meus parceiros, vamos dar um top speed aqui pra nós ver. Ó, 200, 250, cê é louco rapaziada, essa aqui anda hein, essa é a pura. Toma. Cê é louco meus parceiros, vamos tentar mandar uma das terceiras pessoas também. Essas motos carenadas rapaziada, ela é o seguinte mano, quando você dá o grau nela, ela tipo, ela vira bastante, mas ela tem um limite mano, e como ela não tem uma traseira, nós não conseguimos saber esse limite. Então ela tipo, ela vira muito fácil, entendeu? Ó lá ó, tá vendo? Ela tipo, não encosta a traseira no chão pra depois virar. Mas vamos tentar, vamos desenrolar meus parceiros. Ó. Ó, nossa mano, quase rapaziada, foi quase, nós desenrolo um pouquinho. Eu vou em primeira pessoa que eu desenrolo mais rapaziada. Nossa, mano, ó, só virou por causa da valentinha que tinha ali parceiro, nem era pra ter viado naquela altura rapaziada. Ó a melodia. Ó a melodia. Toma. Isso é louco, fio. Tomou, hein. Toma. Ó. Agora nós mandou um puro, meus parceiros. Vamos entrar a manda de gibiragem nessa curva aqui, será que manda? Tomou também, meus parceiros. Ó. A aveira tá desenrolando, rapaziada. Pode falar, tio, já comenta. Ela tá desenrolando, meus parceiros. Toma. É embreagem e grau, meus parceiros. Melodia e já manda um grau. Ó. Toma. Segunda. Não deu pra botar pra dormir, tio. Toma. Dormiu no ar, meu filho. Ó a chave, rapaziada. É difícil eu andar com carinhada aqui nesse jogo, mano. É uma das poucas vezes que eu pego uma pra andar mesmo. E nós já tá desenrolando. Não manda a melodia, rapaziada. Será que não manda? Nossa. Mandamos, tio. Mas foi quase, rapaziada. Quase não conseguiu segurar. Tem que segurar o freio aqui, meus parceiros. Ó. Toma, que segunda. Segundinha. Nossa. Quase, meus parceiros. Quase não é bota pra dormir de novo, tio. Ó. Vamos dar uma acelerada agora, rapaziada? Vamos dar uma acelerada? Essa moto sobe no grau sozinha, tio. Ela é reduzida. Toma. Nossa. Agora eu bracei, rapaziada. Segurei muito o acelerador, mano. Toma, então. Aqui, ó. Tem que entrar assim, meus parceiros. Toma. Segura, 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 tio. Ó o bagulho derrapando. Aqui, ó. Tem que ser o toque, meus parceiros. Vai segurar o freio, mano. É difícil, hein. Isso. Ó. Já era aqui a chão. Seguramos. Ó, subiu, rapaziada Ai, meu Deus, já era Nem vou segurar, deixa embora Daria pra segurar ali, meus parceiros Mano, quem gosta dos vídeos de raid, rapaziada Deixa seu comentário, demorou Pra me tá trazendo mais, mano Ó É de embreagem, jovem Então toma Já manda a segunda Terceira e já bota pra dormir, quer ver? Vamos ver se não manda Ó, a gente cai, hein Nossa, subiu Subiu muito, rapaziada Vamos mandar neutrinha na descida ali Toma, toma Segura, meu parceiro Que tem a curva, filho Agora, meus parceiros Ó, pra finalizar, certo? Vamos mandar um neutrinha aqui na descida E seguindo de uma RL Tá, vai Você é louco Fala comigo, S1000 Música Música Abertura Toma Agora não foi Zika, hein, rapaziada Toma, tem outra descida, filho Não sai do vídeo, não Tá ligado, rapaziada Decidinha é como Sai daí, não Que tem mais uma decidinha, meus parceiros E a S1000 vai chorar na mão dos Drak, filho Acompanha E a S1000 vai chorar na mão dos Drak Toma Mandou segunda Terceira No alto mesmo, meus parceiros Só trabalhando nas marchas E chão, meus parceiros Cê é louco, filho Vou tá finalizando o videozão por aqui, rapaziada Quem acompanhou até o final, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal E marcha, meus parceiros Quem conheceu o canal por esse vídeo, mano Também já se inscreve pra fortalecer nós Vídeo novo todos os dias Às 2h41 e 7h57 Demorou, rapaziada Só encostar no canal E marcha, meus parceiros Toma a última pra finalizar Falou, rapaziada No próximo videozão Falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau